Olá, exclusivas e exclusivos do canal Nosso Mundo, tudo bem com vocês? Lícia, tem novidade por aí? Tem sim! Gente maravilhosa! A Denilos veio com uma capa arrasadora, né? Olha que coisa mais linda! E voltou assim o rosa, né? Bem bonito. Mas vamos lá, sem mais delongas. Quer falar com Lícia Moraes? Arroba Lícia Moraes Oficial é meu Instagram. Arroba Lícia Moraes Oficial é o meu Instagram. Vai lá, eu respondo a todos, tá, gente? Adoro! Não é inscrito no canal Nosso Mundo, não? Então vem com Lícia Moraes. Fica aqui no canal Nosso Mundo, Lícia Moraes e Ricardo de Oliveira. E fica aqui conosco, tá? Se inscreva, faça seus comentários, dicas, o que vocês quiserem falar. Põe aí nos comentários que eu vou adorar responder a vocês, tá? Agora a Denilos está vindo aí com essa capa linda da campanha 2, 3 e 4 de 2022, né? Essa novidade linda, eu amei essa capa. Está muito bonita esse fundo de poá maravilhoso. Gente, como sempre, eu vou mostrar só as novidades, tá? É, aqui está dizendo, essa revista está 10, nota 10, realmente. Está muito linda mesmo. E as outras coisas a gente já conhece, eu estou sempre mostrando somente as novidades. Mas se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí que eu falo para vocês, tá? Vamos começar aqui com esse novo conjunto. É, sutiã toscana e biquíni toscana, tá? Lindo, gostei, vou mostrar assim bem de pertinho. O preço já é legal, né? É, o sutiã em microfibra elástica listrada com leve transparência, taças sem espuma forrada, suporte Utaflex, acessórios bonhado em ouro, 24 quilates, um que chique, hein? Vai do tamanho 42 ao 50 por 36,99. Essa linda calcinha, biquíni toscana em microfibra elástica listrada com leve transparência e acessórios bonhados em ouro, 24 quilates. Os acessórios que eles falam, gente, é essa rodinha aqui, tá vendo? Que fica nela, que é um acessóriozinho. Então, todos atrás são aqueles, é, pra poder regular, reguladores, né? Tem essas duas cores, preto e framboesa. Framboesa tá lindo, amei. E vamos lá para as novidades, tá? Então, vamos passando, que eu vou mostrar somente o que é de novo. Olha aqui, eu amei essa estampa. Eu dei uma olhada, assim, bem rápida na revista, vi essa estampa aqui, amei, amei muito mesmo. Mas, o conjunto que eu tô apaixonada tá no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês. Não sai daí, não, gente. Fica aí, que tem bastante novidade. Novo conjunto, sutiã Calilpe e biquíni Calilpe, tá? O sutiã em microfibra elástica poliestra, taças em espumas moldada, suporte ultraflex. E o fecho dele é triplo, é mais grossinho atrás, tá, gente? Do 42 ao 50, por 51,99. A calcinha em microfibra elástica poliestra vai do P ao XG, por 17,99. Gostei do preço também, tá bem legal, a cor tá linda. Vamos lá, em busca das novidades de Milus. Tá tudo muito lindo, gente. Opa, já ia passando aqui, ó. Novo sutiã. Hum, esse eu não tinha visto, não. Bonito, deixa eu ver aqui. Ele tem o fecho na frente. Eu tive um da Demilus com fecho na frente, mas tem tanto tempo. Gostei. 54,99, todo em renda elástica. Taças em espuma moldada e elástico light. Suporte ultraflex, modelo nadador. Abertura frontal em acessório banhado em ouro, 24 quilates. Cores branco e preto. Do 42 ao 48. Amei, tanto frente como costa. Tá lindo esse sutiã. Eu tinha um sutiã parecido. Gostei. O restante a gente já conhece. Então, vamos lá para as novidades, tá, gente? Vamos só para as novidades aqui, ó. Nova cor. Só a nova cor, tá? Do sutiã novo Rivale. Tá aí com nova cor. Ele tá também com uma oferta, né? Por 50 reais e 99 centavos. Vamos para as novidades. Vamos ver o que mais a Demilus trouxe nessa revista que tá linda demais. Eu não sei por que eles botaram nova camisola, se isso aqui já veio várias vezes na revista, né? Mas tudo bem. A Demilus tem dessas coisas. Que é a camisola vestido ribana. Eu amei o cinza, sendo que eu amo um pretinho básico, né, gente? Só não gostei do preço. 74,99 tá bem puxadinho o preço. Camisola vestido ribana, em ribana leve, macia, de poliés, viscose e elastano. Fendas nas laterais tem preto e cinza. Do 40 ao 50, você pode escolher o tamanho. Eu achei bem carinho. Poderia tá num precinho melhor, tá, gente? Ah, tá aqui a nova cor do Body Fever, que vocês já conhecem, por 44,99. Muito lindinho essa nova cor. Azul astral. Não, te dei. Te dei. Eu não sei falar, gente. Mas tá aí. Amei essa novidade, sendo que eu não vou comprar porque eu não... É assim, gente. É meu. Isso é meu, tá? Não uso. Coisas de signo, mas tá aí. Nova blusa, blusa preta, linda. Blusa de milos astral, em viscose e elástica. Símbolos de signos, bordados com um efeito metalizado. As cores são cada signo, né, gente? Então, é isso. Essa leg maravilhosa aí que eu tenho, eu amo demais. Mas combina bastante. Então, é um bordado com efeito metalizado. Linda a blusa. Muito bonita mesmo. Vamos lá ver se tem mais alguma novidade. A Demilus, pouco a pouco, tá colocando roupas, né? Não sei se vocês repararam. Pouco a pouco, vestido. Bore, macacão. Aí, tá botando agora a blusinha. É, novas cores aí também do... Da... Peraí. Sutiã Reforço Ultra Leve Plus. Novas cores. Dá uma olhadinha aí, gente. E aqui, novos tops. Eu pedi, mas faltou, né? Que eu queria mostrar pra vocês esse top. Eu pedi pra mim, mas deu falta dele. Que é o top rendado ultra leve, né? Lindo. Ele sem espuma, sem aro, sem fecho, alças em renda de elástica, sem regulagem, tipo camisete. Taças duplas com abertura interna que permite o encaixe de espuma removível não incluída. Tem na cor preta e bege. Tamanho único, vestido 42 a 46 por 38,99. E também, tamanho único do Plus Size, tá? Que é o... Que veste de 48 a 52 por 40,99. Lindo. Eu acho que... Ele parece ser muito bom. Eu ainda vou pedir novamente pra mim. Aqui é o novo conjunto também. Com esse nome que eu não sei falar, gente. Novo conjunto? Não, perdão. Novo top. Que é o top degradê ultra leve. Lindo. Sem aro, sem espuma e sem fecho. Delicada renda elástica. No decote, com estampa colorida. Rosa verano. Hum... Tamanho único, do 40 a 46 por 25,99. Lindo também. O preço tá legal. Ele parece ser bom. Vamos ver. Vamos esperar chegar lá e vamos às novidades. Né? Ah... Bastante coisinha aqui. Mas eu quero novidade. Aqui é nova cor, tá? Do Sutiã Canção. Lindo. Linda essa cor. Vinho Barolo. Tá aí essa novidade na cor. Do Vinho Barolo Canção. Sutiã Canção. Eu vendo dele bem. Ele é bem confortável. Vamos pras novidades. Tem novidade. Nova cor aqui também no Sutiã Clarineta. Tá? No Sutiã Clarineta. Também nova cor. Carmin, lilás, marinho e preto. Lindo também. Tá, Sacê. Vamos lá. Aqui. Gente, eu amei. Gente, eu amei, mas achei super caro essa nova coleção aqui, que é a Demilos Nuvem. Linda. Amei. Eu tenho uma camisola igualzinha a essa aqui, que é a camisola Demilos Nuvem, mas a minha é outra, né? T-Day, eu não sei falar o nome, que a minha é. É igualzinha. Sendo que é outra coleção. Sendo que eu achei muito caro, gente. Por 40... Não, a camisola ainda vai, mas o Baby Doll, 59,90. Caramba. É, é bem carinho mesmo. E ele é poliéster, ele nem é algodão short com elástico interno na cintura. É, são bonitos, mas caros. Não, eu achei o valor bem elevadinho, tá, gente? Mas tudo bem. Vamos lá, ver se tem alguma novidade aqui. Tem novidade no Tim também, novo conjunto. Que é o Sutiã Vanilha Ultra Leve e a Calça Baixa Vanilha Ultra Leve. Sem aro, sem espuma, sem fecho, Sutiã. E a calcinha é essa aí. Calça Baixa Vanilha Ultra Leve. Uma gracinha, né, gente? Tem essas duas cores, azul bebê e salmão. Lindo, lindo mesmo. Aqui no Fitney, gente. Olha que legal, novo conjunto também. Bonito, gostei. Só não gostei esse outro jeito aqui de usar. Alças versáteis para usar sobre os ombros ou nas laterais. Nas laterais eu achei que ficou feio. Mas ele é muito bonito. O Tidei, Tidei, não sei como é que fala. Ultra Leve. Efeito manchado, né? Intingimento artesanal permite criar peças únicas. Nenhuma peça é igual a outra. Ah, sim. É. São diferentes porque na hora de tingir fica diferente, né, gente? A textura é canelada, comprimento ciclista, né, a bermuda. Tamanho A e B, G e extra G, é o B. E a A é P e M, por R$ 42,99. E o top, por R$ 23,99. O precinto é legal. Tamanho único, do 42 ao 46, ok? Então, vamos lá. Tem essas duas cores lindas aí. Ah, novo conjunto aqui também. Que é um estádio ultra leve. O top em microfibra elástica ultra leve, sem aro, sem espuma, sem fecho. Tamanho A e tamanho B. E o short VVET também, microfibra elástica ultra leve, tamanho A e tamanho B, por R$ 34,99. E o top R$ 31,99. Tem essas duas cores, chumbo e marinho. Bem legal. Efeito texturizado 3D. Bonito, gostei. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Para os meninos, quase nunca tem, né, gente? Mas tem essa nova sunga, nova cueca, que é a Sleep Vic. Em cota um elástico com frente dupla, cor marinho e preto. Tem tamanhos do P ao XG, por R$ 28,99. E tem o selinho de oferta aqui. Se comprar mais de uma, né, de duas a mais, fica por R$ 23,99. Então, essa é a novidade dos meninos. Os biquínis são os mesmos, tá, gente? Agora, o que eu me apaixonei foi esse conjunto Poeme. Novo conjunto. Com certeza ele será meu, porque eu já amei. O sutiã e microfibra elástica, poliés, taças em espuma, moldada, suporte ultraflex, alças revestidas e presilha que permite unir as alças nas costas. É, fica nadador, né? O tamanho do 42 até o 50, por R$ 49,99. O biquíni é o Poeme. Microfibra elástica, poliés, elásticos, suaves para maior conforto. Tamanhos do P ao Extra G, por R$ 16,99. Achei um preço legal, gostei do conjunto. Tá aí, um conjunto muito lindo, de qualidade, por menos de R$ 60,00. Então, esse eu sei que vale a pena. Gente, espero que vocês tenham gostado. Contestado, curte, deixe seu comentário. Um beijo, um abraço muito grande, minha família linda do YouTube. Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima.